Oi gente, a paz do Senhor, meu nome é Lili Barcelos, hoje nós vamos estar lendo lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu, então disse Saúl a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Esse versículo não é apenas o versículo, é a história de uma pessoa, é Davi contando de que tempos antes, Deus havia ajudado a matar o urso e a matar o leão. Era um Davi que tinha um secreto particular com Deus, então quem vence com a ajuda de Deus, leão e urso, com a ajuda de Deus também vencerá gigantes, sabe? E gigantes sempre aparecem na nossa vida, seja eles em forma de problemas, seja eles em situações que a gente parece que não vai conseguir. Só que a gente tem que lembrar das outras vezes que o nosso Deus nos ajudou a vencer, sabe? Era Davi dizendo, se Deus foi fiel para me proteger de urso e para me proteger de leão, Deus é muito mais fiel para me proteger de gigantes. Então, quando todas as situações, problemas existirem em sua vida, você olha para tudo aquilo que Deus já te ajudou a vencer. Então, quando a gente olha para esse versículo, a gente também lembra da nossa história pessoal com Deus, sabe? A nossa vida cristã, ela é uma caminhada, ela é uma corrida. Paulo, ele faz essa analogia também, essa comparação da nossa vida como uma corrida diante de Deus, uma corrida cristã. Então, sabe? Que a gente sabe que a nossa vitória não será aqui na terra, a nossa vitória será no céu. Então, todas as vezes que a gente se perguntar onde está Deus, que a gente se recorte de o que Deus já fez com nós, sabe? A gente não vai poder mudar muitas coisas, coisas que já se passaram, mas a gente pode mudar a parte delas. A gente pode, sabe, mudar situações que a gente agiu de forma diferente no passado, sabe? A gente pode mudar de forma diferente, a gente pode melhorar todos os dias. Então, quando eu olho para esse versículo, Deus me ensinou que era a história de Davi contada, sabe? Porque não era a história de um pastor que não tinha feito nada pelas suas ovelhinhas. Era de um pastor que, para protegê-las, matou o urso e matou o leão, sabe? Com uma funda e uma pedra. Então, sabe, quem com a ajuda de Deus já venceu o leão, já venceu o urso, quer que é gigante perto disso, sabe? Tanto é, claro, que o gigante amedronta, não vou mentir. Porque tem vezes que a gente olha para o gigante que está por acidente e fala, Senhor, se eu não intervir, eu não vou conseguir. Só que era um Davi que confiava em Deus e falava, E quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Porque ele entendia de que a afronta não era com Israel, era com o Deus de Israel. Então, sabe, era um Davi que defendia, sabe? A todo custo a honra de Deus. Era um Davi que não ligava, sabe? Para o que as pessoas iam falar, ele queria defender a honra de Deus. Não que Deus precise disso, sabe? Mas Deus se importa com isso também, porque Deus vê a intenção do coração, sabe? Ele via que a afronta não era contra o exército de Israel, era contra o exército do Deus de Israel. Então, todas as vezes que a gente vê o gigante na nossa frente, a gente se lembra do urso e do leão, que com a ajuda de Deus nós já matamos, sabe? Que a gente lembre de tudo aquilo que a nossa história com Deus. Se Deus foi fiel para te proteger de urso, para te proteger de leão, não tenha medo. Deus será e é fiel para nos proteger de gigantes, porque não é com a nossa força, é com a força do nosso Deus. A gente matou isso apenas porque o nosso Deus foi o nosso suporte, porque Deus venceu as nossas guerras. A gente só foi um instrumento dele. Então, que a gente possa se lembrar disso e de que quem, com a ajuda de Deus, venceu em urso e leão, vai também vencer gigantes. Então, a gente se lembre do poder do nosso Deus, porque a garantia de vitórias certas, de vitórias ganhas, não está na nossa força, não está no nosso poder. Está no poder do nosso Deus. E a mão dele é totalmente vitoriosa, porque a Bíblia fala que ele é fiel para cumprir todas as coisas, todas as suas promessas. E de que se a gente for infiel, Deus não pode negar a si mesmo, ele vai permanecer fiel. Se a gente o negar, ele vai nos negar, sabe? Mas se a gente for infiel, está na essência dele, ele permanece fiel. Então é isso, e a paz do Senhor fica com Deus. Me acompanhe nas redes sociais, vai estar na descrição do vídeo.